O demônio tem um poder sobre a imaginação do homem, ele tem poder sobre a sensibilidade do homem, e ele pode fazer com que o homem sinta uma determinada coisa de modo particularmente atraente, ou sinta alguma coisa de um modo particularmente pavoroso, de maneira ele, por esta sensação, atrair ou fazer fugir o homem. Então, por exemplo, eu vou imaginar um homem nas condições nossas atuais, de caído do pecado original. Um homem que vai atravessar uma ponte, ele tem medo porque acha que a ponte não está muito firme. Se ele tem o dever de atravessar a ponte apesar disso, por exemplo, para ir à missa, porque a impressão de que ele tem que a ponte não é firme, é apenas uma leve impressão que não justifica que ele perca a missa por causa disso. Então se é assim, o demônio mete o medo nele. Olha aquela água que passa, você já pensou a ponte cair e meter, caiu um pedaço de pau aqui na sua cabeça, você bate com a cabeça no crânio, no fundo da pedra do rio, daqui a pouco é uma burbulhas e sangue seu que sobe, você está com um cadáver no rio, vai ser encontrado um cadáver inchado de água enorme, lá diante, dentro de alguns dias, você está morto. Não atravesse a ponte. Não dá vontade de atravessar? Bem, o demônio não quer que a pessoa vá à missa. Pessoa mesma sente que esse medo é bem exagerado, mas ela não tem uma crítica muito segura de que é exagerado esse medo. Ela fica numa dúvida, ela deve se dar conta que é coisa do demônio e deve vencer e dizer vá de retro satanás. Vai andando. Foi vencida a tentação, o demônio foi vencido, uma derrota, mas o demônio pode aumentar muito essa impressão. Por exemplo, a pessoa está atravessando a ponte, de repente pisa o pé numa tábua e aquela tábua exatamente está vacilando. Está começando a cair a ponte. Volte correndo para trás. A tentação não é nunca, acabe de atravessar a ponte do outro lado, porque aí vai para a missa, né? Volte correndo para trás. É o jeito que tem. A pessoa fica mais atrapalhada. Em certo momento, não atravessa. Não venceu a tentação. O demônio aumentou uma sensação de pânico, fazendo na imaginação do indivíduo a sensação real do perigo crescer, e o indivíduo cedeu quando ele deveria ter percebido que era tentação. Ele cedeu e ele se jogou, ele pegou. Bem, agora então vem o problema. Existem tentações meramente naturais? Existem tentações meramente preternaturais? Eu ouvi dizer que há uma escola de teólogos que diz que existem, e que outra escola diz que não. Que quando há uma tentação natural, entra o preternatural, e que pelo contrário, quando há uma tentação preternatural, a natureza já vai galopando atrás e dando solidariedade. Eu confesso que eu tenho simpatia por essa escola. Eu acho que é isso. O demônio vendo uma pessoa com uma tentação natural, o demônio imediatamente pula e sussurra, e começa a inflar aquela impressão. Havendo uma tentação natural, o demônio está de olho em cima. A pessoa está tentada, ele entra e aumenta a tentação. Bem, mas há algumas tentações que são muito salientemente preternaturais, em que o fator preternatural é muito visível. Quais são essas tentações? Como é que a gente pode distinguir uma tentação onde a ação do demônio é particularmente intensa? Essa tentação se dá sobretudo com alguns sintomas. Um é perturbação. Onde a pessoa se perturba e fica agitada, e como é, etc. Nessa, onde há isso, tem um certo demônio estar dentro. O espírito de Deus é um espírito de paz. Perturbação é um mal, e nós devemos resistir a perturbação de todos os modos. Temos que resistir a isso de todas as formas. Bem, então de um lado. Agora, de outro lado, acontece que o homem deve naturalmente, deve pelo seu próprio movimento, prestar muita atenção no seguinte. Quando ele está obsedado por uma ideia, a ideia não lhe sai do espírito, muito mais provavelmente uma ideia preternatural. E às vezes, às vezes, é uma coisa insignificante. Uma pessoa forma, por exemplo, uma ideia fixa de passar por um bar e tomar um cálice de algum licor. Para ver aquela martela é aquela ideia, martela é aquela ideia. Tenham cuidado. Porque tomar simplesmente um licor num bar não é um pecado. Um só não é um pecado. Mas se dá uma ideia fixa, tem alguma desordem atrás disso. E nessa desordem entra alguma coisa do demônio. Cuidado com o demônio. Quando estiverem com uma ideia fixa qualquer, saibam dizer, eu não vou porque eu suspeito que ali está o demônio. Acabou. Eu tenho certeza que se um dos senhores resistir, vem logo depois de uma observação. Mas por quê? Não é pecado. É o sussurro dele dentro da aula. Não é pecado. O que é que tem? Não tem nada. Tomar um cálice de licor, mas não tem nada. Pergunte para qualquer padre. É claro que o padre vai dizer que não é pecado. Em si mesmo que pecado há em tomar um cálice de genisete, não tem pecado. Evidente. Mas aquela ideia fixa com que a pessoa está, indica que ou o demônio quer fazer a pessoa gostar exageradamente daquilo para incutir um vício, ou é que ele quer que a pessoa vá lá para ter um certo encontro que vai fazer mal. Mas alguma coisa ele quer. Se não gostar de perder nenhum de nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, anyway, acima a campanha e não esqueça de compartilhar com nossos conhecidos.